Salve jogadores, tudo bem com vocês? Me chamo JC, vou pedir pra você se inscrever no canal do meu parceiro LDX E vou deixar algumas coisas na descrição do vídeo, né rapaziada? Me segue lá no Instagram Bora pra informação que eu vim trazer pra vocês Certos tempos, nos vídeos anteriores, eu vim trazendo informações pra vocês do Alpha Ace Como possível data de lançamento, o que pode mudar no jogo e o que não pode, né? Só que hoje eu vim trazer algo totalmente diferente Ontem eu tava aqui tranquilo de boa e do nada eu fui abrir meu WhatsApp Pedindo tanto, tanta pessoa me marcando, me marcando pra eu abrir o WhatsApp, né? Então eu fui ver lá, me deparei com isso, né? Vamos lá, é o seguinte Teve um inscrito meu aí, né, que me falou que no servidor da Coreia, o servidor tá aberto, né? Eu falei, oxe, como assim na Coreia o servidor tá aberto? Eu tomei um susto, fiquei meio assustado, né? Mas eu não procurei ainda como fazer o login lá Não procurei ainda não Mas hoje eu vou procurar fazer o login lá e vou trazer pra vocês aqui Se realmente esse servidor tiver aberto, tiver como jogar, eu vou trazer aí o download pra vocês Mas até então eu não tentei fazer nada, não procurei saber nada, né? Vim trazer outro tipo de informação pra vocês aqui Vocês sabem muito bem que eu gosto de deixar a galera informada com tudo E rapaziada, possivelmente aí, o lançamento do jogo, né? Bom, segundo a empresa Garena Latam, né? Eu nunca vi, não sei quantas empresas tá dentro desse jogo aí Segundo a empresa da Garena Latam, o jogo vai ser lançado oficialmente no dia 25 de agosto Se vai ser lançado no dia 25 de agosto Possivelmente vai ter uma beta aí, pode ser no dia 4, como eu falei pra vocês No dia 4 pode ser lançado a beta E no dia 25 de agosto aí, pode estar vindo o lançamento oficial Bom, até então, a única empresa que eu vi foi a Garena Latam, né? Garena Latam foi a única Pode ver aí, ó Deixa aí pra vocês verem que não é mentira O poste, entendeu? Então, rapaziada Como eu falei pra vocês, será que realmente no dia 4 vai vir o beta? No dia 4 vem o beta E no dia 25 vem o lançamento oficial? Porque, olha, se for Realmente, eu concordo O jogo vai pro 1, 5º beta e o lançamento oficial do jogo Poxa, a galera tá esperando já há bastante tempo Esse jogo, um jogo gostoso, entendeu? Um bom FPS, um tipo de jogo FPS assim É tão difícil, tão difícil conseguir ter, conseguir achar Eu já rodei, rodei, rodei Procurei tanto FPS bom e não achei Tive que baixar o Stand-Off 2, entendeu? O Stand-Off 2, ele não é ruim, entendeu? Só que tem algumas coisas dentro que precisa melhorar muito Mas, rapaziada Eu quero saber de você e quero saber a sua opinião O que você acha sobre isso, né? Quem quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, ó O link, né? Pra vocês irem diretamente pra página aí E tirarem suas dúvidas e conclusões E achar o que vocês acham Eu acho isso muito, assim Muito... Eu desconfio, na verdade Tô meio desconfiado disso aí Porque eu não sei realmente, né? O que que vai acontecer, o que que vai rolar, né? Porque até agora a empresa respondeu algumas pessoas E ontem mesmo a empresa já respondeu outras pessoas Ontem ela não me respondeu Mas respondeu outras pessoas E assim, vice-versa, né, rapaziada? A gente também tem que tomar total cuidado, né? Pra não ser um fake Tem que tomar cuidado Pra não ser vítima de fake aí, né? E acabar trazendo uma informação que não é certa, né? Não que a pessoa vai se passar por mentiroso, né? Mas tem que tomar cuidado É por isso que eu falo pra vocês Antes de eu trazer qualquer tipo de informação aqui pra vocês Eu pesquiso muito, entendeu? Eu pesquiso muito E eu entrei no site Me aprofundei no site Quando eu fui lá ver Eu percebi também, rapaziada Que... Tá peste Eu percebi também que Tem todos os jogos da Garena Contra Free Fire League of Legends Com Off Duty É... Outros jogos aí Entendeu? Todos os jogos que a Garena participa Então eu tirei a conclusão, né, rapaziada? Que possivelmente aí, né? Possivelmente pode ser que... Que seja... O Facebook da Garena realmente, né? Mas eu percebi também que tem poucos seguidores Tem... Por volta de 250 seguidores só Achei muito estranho Mas... Assim... Temos nossas dúvidas Temos nossas conclusões, né, rapaziada? Porque... Quando a empresa respondeu todo mundo no caso Eles falaram que... O lançamento seria muito em breve Se é muito em breve Aqui a gente já pode tirar uma conclusão Ou não vai demorar Vai ser rápido Muito em breve, entendeu? Será muito em breve Vai ser rápido Não vai demorar Porque caso fosse demorar A empresa falaria Ah, vai demorar certos tempos assim Ou poderia ser de outra forma se expressando Não necessariamente assim Então... Mas aí... O que é que vocês acham? Bom, aqui... Só em que eu já tirei minha conclusão Entendeu? Eu já tirei minha conclusão Entre o dia... Entre o dia primeiro e o dia quatro O último beta E no dia 25 E no dia 25 O lançamento oficial Entendeu? Só que eu já tiro minha conclusão aí Pra vocês Aí eu vou deixar vocês Tirarem a conclusão de vocês E falar o que vocês acham O que vocês acham? O que vocês... O que vocês opinam aí, né? Aí fica por critério de vocês, Petro O que vocês acham aí? Gostaria de saber de vocês também Qual é a opinião de vocês? Mas, rapaziada Basicamente a informação que eu vim trazer pra vocês é essa Fiquem com Deus Mais informações Trarei Caso apareça alguma coisa Traerei mais um vídeo pra vocês hoje à noite, rapaziada Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima